A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você gostou disso? Sim! Ok! Ok! Onde você está? Eu sou do Brasil Ei! Brasil! No casa! Legal! Sim! Porque o meu inglês não é tão bom Não, 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 eu não entendo, é tudo bem, é tudo bem, é tudo bem, sim. Ok. Português ou espanhol? Português, claro. Não, não falo, não falo. Por que, falo espanhol? Ah, sim, falo espanhol, sim. Um pouco, um pouco, um pouco. De onde você é? Entende? Entende? Claro, eu falo espanhol. Claro, claro. Claro, claro. Você começou a aprender a falar espanhol ayer. Não muito bem, não bom, falo espanhol. Ah, não, não bom, falo espanhol. Ayer, sim. Estou treinando meu espanhol há alguns meses. Alguns meses, ah, não entendo. Desculpa, ano passado. Vou, vou a México. Vou a... Em dois anos. Então, estou aprendendo espanhol. Ok, ok, entendo. De onde você é? Sou indonesia. Que guai. Sim. Sim. Você sabe indonesia? Ah, não. Sim, mas não conheço. Não. Ok. Hum... linguお galo com confusing professors ér Ciao. Hum, hum. Não, hum, hum. Ok. Cuantos anos você tem? consum maximize... XX, 20. Hum, hum, hum... Também. 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 Parece que você tem uns 15 anos. 15? Não. Eu também. 20. Sim. Você parece jovem. Eu não sei como dizer em espanhol. Que parece ser menor. Não sei. Eu entendo. Ok. Não sei. Não sei. Oh meu Deus. Espera. É muito difícil. Eu entendo. Eu entendo. Não. Não. Eu só comecei a aprender ontem. Então eu não sei muito. Um pouco. Se você comecei a aprender ontem. Um. Hoje você conhece. Você conhece muito. Você conhece muito. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Um pouco. 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 Eu não posso, eu não posso ajudar, eu não posso ajudar, eu não posso ajudar, eu não posso ajudar, meu bad. O seu sorriso é o mais bonito que eu vi hoje. Então, eu só quero colocar isso aí, sabe? Eu não sei. Então, uh... Você pode parar de se sentir, eu não posso ajudar? Oh, no, it's... Stop. What? What? Wait, how are you laughing? Hello? What? What's so funny? I don't... Hello? Oh, my God. I don't understand. I don't understand. What's so funny? What's so funny? Hello? Hello? What is... What is so funny? I don't understand. I'm so funny. What is... What the heck? What the heck? Oi Eu sou russista Eu sou indonesia Eu amo indonesia Oh, eu amo russia Obrigado Você quer dizer algo em indonesia? Sim? Eu... Entendi... Não? Não entendi? Sim Você quer dizer em indonesia Eu vou ensinar você Oh, bom Eu vou ensinar você Eu vou ensinar você Ei, meu amigo O que você está comendo, meu amigo? Eu estou comendo Eu vou ensinar você Pizza Ah, pizza Sim Sim Portugal Português? Não Espanhol? Não Não Eu falo espanhol Não falo espanhol Não Não Eu sou de onde? Eu sou de Alemanha 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 Eu sou de onde? Eu sou de onde? Eu sou de onde? Eu sou de onde? Alemanha Alemanha Então é basicamente como inglês, mas com um pouco diferente de pronunciação. E então você diz o seu nome. E qual é o seu nome? Como dizer? Obrigado, eu aprecio isso. Vocês falam outras línguas? Sim, ela não é. Ela fala... o que você fala? Eu falo inglês, alemão, morocês, e arabica. E eu... E eu... Eu não sei... Mas eu não posso falar muito bem. Eu só posso entender. Eu não sei como se... Eu posso falar em russe. Olá! 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 Você pode falar muito em línguas? O que você está comendo? É ruim? É ruim? É ruim? É ruim? Sim, é ruim. É muito ruim. É muito ruim, certo. Como você é? Como você é? Cristina. Cristina. É bom verá você. É ruim. É ruim. Pode falar também turquês? Olá! 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 Você mora na Alemanha? Sim Quanto tempo você foi lá? How long? How long? Você viveu na Alemanha? Minha vida E você é dos Estados Unidos? Não, eu sou de Indonésia Sim, eu estou usando VPN Espera, quem está falando no fundo? Get into the frame Come on Get into it She's shy I'm eating And she's also eating But at least, tell me your name What's your name? Melda Melda Her name is Melda I like that name I like that And what is your name? What was your name? I forgot My name? Donia 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 30 What is that? Wait I have to wait 24 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 Quais anos você é? Eu sou 16 E ela também é 16, acho que Espera, espera, você não conhece seu amigo? Eu não sei com números Como dizer pizza em russo? Pizza? Pizza Oh, você entende? Sim, eu entendo Legal Olá 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 Qual é a sua amada música? Ok, minha música favorita, muito Eu tenho muito Mas se eu tivesse escolhido uma, eu acho que Tile Tile Bom, sabe? Você conhece? É uma canção indonesia? Não, não Ok, deixa eu cantar para você Tile Tile Bom Você não conhece? Não! Oh meu Deus! É uma canção russa! Vamos! Oh meu Deus! Eu não sei... Eu não sei... Cristina! Cristina! Como você quer? Cristina! Eu sou um homem! Espera, você foi para a Rússia? Sim Ok Ok Tire? Deu Pizzas... Já já está tokido, hein? Tiremos 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 Você tá jogando, killer e stolen пока é택되a para a Rússia Tiremos Dutważa Eu não gosto de pizza, então... Você não gosta de pizza? Eu estou com a salad. Ela está com a salad. Eu gosto de que. Oh, meu Deus. Oh! Eu sou um pouco estranho. Eu sou um pouco estranho. Eu sou um pouco estranho. Você gosta de... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, o que você encontrou aqui? Hum... Na verdade, apenas... A gente que está nos escutando. Porque eu não sei. Eu estou escutando muito. O que hora é na Alemanha? Um... 1pm. 1pm. 1pm? 1pm? É 7pm. Oh! Oh! In 1 hora, we need to go to school. In 1 hora? Again. Yes. Go to school, not online school. Not online school. Oh... Eu quero ir ao Alemanha. Eu quero ir ao Alemanha. Eu quero ir ao Alemanha. Porque... Não! Nós gostamos! Não! Eu gostamos! Não! Ei! 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 contar. Ei! Vocês são sorte. Não, mesmo se a Alemanha tem um grande número de coronavírus, eles não fecham as escolas. Fecham as escolas! Isso não é seguro, sabe? Eu sei, sim. Mas vocês devem cuidar, ok? Masque ou algo assim. Claro, eu tenho aqui, certo? Mas o principal... O que está acontecendo no momento? Sim!